Que tal em 98 você começar a dieta que você sempre sonhou? Você fala assim, eu vou ficar muito mais gordita, vamos queimar nas calorias, certo? Eu vou te dar melhor com dieta e a Ana Maria Pitta Utenberg. Aliás, a Ana é nutricionista do hospital, do hospital das clínicas, doutorado e mestrado na USP, né? Você vai ter uma super dieta pra você fazer, ó, pra queimar calorias. E aqui são pratos deliciosos, né? O cardápio como é que são? São 42 pratos, Renato? São 42 pratos, nós temos 3 acompanhamentos de cada prato, que pode ser uma carne, feijão ou prano. E 2 acompanhamentos de bebidas e verduras. E tem tudo, ó, sobremesa, tem omelettes, tem também sopas, né? Exatamente o que você precisa pra ter uma alimentação saudável. E mais importante, se você de repente tem problema de insuficiência renal, hipertensão, pode fazer uma dieta especial? Pode. É? Na dieta especial nós já temos pra pronta entrega. Tem a pronta entrega. Baixa caloria pra pronta entrega. Tá. Você vai ter um nutricionista fazendo a sua dieta e o seu cardápio. Tudo, tudo com preço especial essa semana, ó. Um kit, são quantos? São quantos? 15 pratos, os kits, o preço é a partir de 100 reais. A partir de 100 reais, tá? Aí vai montando quantos pratos quiser, tá? Agora, esse prato aqui é um presente pra você da ComDieta, levando dois kits, né? Levando dois kits, o cliente recebe o português e um prato esperando. É só você ligar, entrega na região, você vai gostar, é só provar. E o sistema de congelamento também, como é feito? É, congelamento com nitrogênio líquido, ao menos 70 graus, o que confere melhor durabilidade e qualidade dos pontos. Não perde nada de sabor e, claro, fica muito mais saudável. É só você ligar para a ComDieta de segunda a sexta, das 9h18, sábado até às 13h. Alameda Campinas, 1287. Qual que é o telefone, Ana? 887-1857. É uma ótima dica pra você começar muito bem 98. 98.